Com vocês, Ciência do Povo. Eu acredito que o conhecimento científico e filosófico com facilidade de acesso pode trazer mudanças na nossa forma de pensar e agir em conjunto, como sociedade. Por isto, apresento a vocês o Ciência do Povo, que é na verdade um conjunto de soluções para publicação online de conteúdo acadêmico, científico, cultural e filosófico. O Ciência do Povo conta com soluções em produção de áudios, vídeos, podcasts, palestras, congressos e reuniões, com alta qualidade, inclusive ao vivo em resolução 4K. E para fazermos tudo isto, contamos com profissionais capacitados na produção, edição e equipamentos de ponta, Tudo para que sua grandiosidade e conhecimento case com o máximo de tecnologia e acessibilidades atuais. O ponto central do Ciência do Povo é divulgar o pensar. E para tudo isto, não cobraremos pelo serviço, caso seja algo compartilhado. Sempre! Tchau! 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 Obrigado.